CAPÍTULO 629 CRIME IMPERDOÁVEL Sete dias após o retorno da pequena imperatriz demônio, a cerimônia de reinado que havia sido interrompida quatro meses atrás foi programada para continuar. O grande salão imperial do demônio que foi quase destruído, também recebeu reparos suficientes durante os sete dias. Comparado aos incessants murmurios no grande salão de quatro meses atrás, entre os dois poderes rivalizando por controle, hoje, o número de pessoas no grande salão era muito maior. Porém, estava morbidamente silencioso, silencioso ao ponto de onde até mesmo a respiração não pôde ser ouvida. Os arranjos de assentos núcleos também receberam uma mudança bastante perceptível. Um grande caráter e um foi escrito na posição chefe das famílias guardiãs e o clã Elian que manteve a posição de clã-chefe, liderados por Elian Kua, todos os membros topo do clã estavam se ajoelhando no meio do salão. Eles sequer tinham assentos. Os especialistas que desertaram para o palácio duque Huai, independente se eles eram famílias guardiãs, palácios de duques, outras forças ou especialistas inigualáveis, todos se ajoelhavam obedientemente lá, enquanto tremiam de medo, carregando o poder frígido da pequena imperatriz demônio. Como estão procedendo as preparações da cerimônia de outorga de lealeza de Xiaoyun? Reportando a pequena imperatriz demônio, tudo tem sido apropriadamente preparado. A cerimônia de outorga de lealeza pode proceder amanhã. Apenas A pequena imperatriz demônio tem que escolher o local do palácio do rei Xiaoyun. É claro que o mais próximo o possível da família Yun. Sim, seu humilde subalterno compreende. Rei Xiaoyun, Xiaoyun, tem apenas 22 anos e ainda tem de se casar. Após se tornar um rei, a questão de uma rainha deve ser considerada logo. O olhar da pequena imperatriz demônio virou-se para o clã Abaixo dos Céus. A amada filha do patriarca Abaixo dos Céus, número 7 Abaixo dos Céus, fará 20 esse ano. Ela é bonita, possui talento excepcional e ainda tem de se casar. Essa imperatriz ouviu que ela e rei Xiaoyun possuem uma afinidade um com o outro, ambos reciprocam o sentimento do outro e são um par feito pelos céus. Devido a isso, essa imperatriz pretende casar número 7 Abaixo dos Céus com o rei Xiaoyun. Quais são os pensamentos do patriarca Abaixo dos Céus sobre isso? As palavras da pequena imperatriz demônio fizeram a mandíbula de Xiaoyun cair, incapaz de se recuperar por um longo tempo. Número 7 Abaixo dos Céus, em choque similar, fez um som de ar, as mãos dela cobriram firmemente seus lábios, seu rosto vermelho de animação e felicidade. Maior Ambição Abaixo dos Céus apressadamente deixou seu assento. A pequena imperatriz demônio arranjando um casamento pessoalmente é a maior sorte na vida de minha filha. Maior Ambição naturalmente não possui quaisquer objeções. Maior Ambição agradece a pequena imperatriz demônio por sua graça em nome da filha dele. Número 7 Abaixo dos Céus agradece a pequena imperatriz demônio por sua graça. Número 7 Abaixo dos Céus se ajoelhou e se curvou, o rubor em seu rosto, que não dispersou por um longo tempo, revelou a imensa alegria em seu coração. Ei! Número 7, seja mais reservada, reservada. Número 5 Abaixo dos Céus puxou a extremidade da camisa de Número 7 Abaixo dos Céus puxou dizendo impotentemente. Reservada sua irmã. Número 7 Abaixo dos Céus disse em baixa voz, dizendo perversamente, eu retribui vocês por oprimir meu irmão e um no passado, umf. Você não é minha irmã. Número 5 Abaixo dos Céus sussurrou cuidadosamente, seu coração ainda mais confuso. Quem teria pensado que aquele que inicialmente era humilhado por todos na Cidade Imperial do Demônio como o Bastardo do Céu Profundo se tornaria? Sai! O mundo era realmente inconstante, mas baseado na personalidade disparate de Xiaoyun, ele não iria tão longe quanto nutrir Magoa por como nós o tratamos no passado. O, muito provavelmente ele não irá, afinal, ignorando a identidade passada dele, a personalidade dele e a forma como ele trata a Número 7 é muito boa. Xiaoyun também saiu prontamente de seu assento e respondeu animadamente, Xiaoyun agradece 10 mil vezes a pequena Imperatriz Demônio por conceder esse casamento, Xiaoyun não desapontará a sétima irmã nessa vida. Dizendo aquilo, ele não pôde evitar de olhar na direção da Número 7 Abaixo dos Céus. Os olhares deles se encontraram e Número 7 Abaixo dos Céus mostrou a língua para ele, fazendo uma face cômica. Mesmo sob os olhares de todos, a face sorridente dela era tão brilhante quanto os cem flores florescendo. A pequena Imperatriz Demônio concordou ligeiramente, a situação não pode ser ainda melhor. Patriarca Yun, Número 7 Abaixo dos Céus é a pérola mais preciosa da família Abaixo dos Céus, o presente de noivado de sua família Yun não pode ser pequeno. Yun Kingong levantou-se e respondeu com um sorriso, naturalmente. Esse Yun sempre foi afeiçoado à princesa da família Abaixo dos Céus. Agora que a tarefa foi cumprida, há dois eventos felizes simultâneos na família Yun. Quando nós escolhermos uma data apropriada, esse Yun levará um enorme presente e irá propor pessoalmente em nome de Xiaoyer. Pares de olhos invejosos pousaram sobre maior ambição Abaixo dos Céus. Embora maior ambição Abaixo dos Céus estivesse se sentando corretamente e apropriadamente, ele não pôde esconder sua felicidade. Seu coração estava agitando. Inicialmente, quando ele pensava sobre a questão de sua filha Yun Xiao, seu cérebro quase explodia, mas hoje, sua filha seria casada a Xiao Yun e era boa sorte para todos da família Abaixo dos Céus. Isso era porque o atual Xiao Yun não poderia ser comparado a ele do passado. Ainda mais, a atual família Yun ainda mais não poderia ser comparada a como era no passado. Quatro horas passaram muito rapidamente no palácio. O grupo de pessoas em Conlu e o Condu que vai ajoelharam-se lá por quatro horas, ajoelhando lá sem sequer um único movimento. Sem sequer mencionar interromper, eles sequer ousarem soltar um pum, como se eles fossem criminosos aguardando a sentença deles, não, eles eram exatamente criminosos. Nesse momento, o olhar da pequena Imperatriz Demônio virou-se em direção ao centro do grande salão. O olhar originalmente gentil dela tornou-se frio em uma fração de segundos. Embora as pessoas que estivessem se ajoelhando lá não levantassem suas cabeças, a pressão da pequena Imperatriz Demônio era como a mais fria lâmina pressionando contra a garganta deles, fazendo o corpo inteiro deles tremer. Essa pressão os forçou a abaixarem a cabeça ainda mais, nem mesmo ousando respirar profundamente. Essa Imperatriz queria que vocês matassem os nove clãs de Duke Roy em dez dias. Sete dias se passaram, como está o progresso? O tom no qual a pequena Imperatriz Demônio usou para falar com eles, comparado a quando ela falou com a família I e a família abaixo dos céus, era completamente diferente, era degressivo ao ponto de quase sufocá-los. A pequena Imperatriz Demônio não perguntou a ninguém em particular e os patriarcas que estavam se ajoelhando na frente, lutaram para ser o primeiro a responder. Rê, reportando a pequena Imperatriz Demônio. Dos quatro clãs sob o pai de Duke Roy, três clãs sob a mãe dele e dois clãs sob a esposa dele, eles foram todos mortos, nem um único restou. Aqueles que estavam estacionados fora da capital foram todos eliminados, que, que a pequena Imperatriz Demônio fique tranquila. Os corpos, como a pequena Imperatriz Demônio instruiu, foram todos queimados publicamente em frente dos portões da cidade, nem uma polegada de grama foi deixada. As ordens da pequena Imperatriz Demônio, nós naturalmente não ousaríamos retardar. Ele ancula agitadamente tirou um pacote de tiras de Jade, erguendo ambas mãos. Abaixo do Palácio Duke Roy tinha uma sala secreta que ainda tinha de ser destruída, essa tira de Jade foi encontrada dentro. A arte demoníaca da chama caída está inscrita nela, a pequena Imperatriz Demônio carrega poderes da Vinos, então essa arte demoníaca da chama caída naturalmente não possui as qualificações de estar aos seus olhos. Apenas, ela registra algum tipo de técnica de fuga de sangue, muito provavelmente, Duke Minga usou para escapar naquele dia. As sobrancelhas da pequena Imperatriz Demônio contorceram e quando ela estendeu a mão, a tira de Jade nas mãos de Elianco a voou para a dela. Yun Che, que estava sentado ao lado de Yun Kingong, também lançou seu olhar na direção daquele pacote de tiras de Jade, que continha energia ominosa. A técnica de fuga de sangue que Duke Minga usou naquele dia era extremamente estranha e baseado nas capacidades da pequena Imperatriz Demônio, ela não pôde dizer para onde ele escapou. Contudo, se a técnica de fuga de sangue que Duke Minga usou fosse solucionada, da próxima vez que ele parasse nas mãos da pequena Imperatriz Demônio, ele não seria capaz de escapar. A pequena Imperatriz Demônio imediatamente abriu a tira de Jade e certamente, uma estranha técnica de fuga de sangue foi demonstrada. Ela olhou através dela indiferentemente, então a fechou. Pequena Imperatriz Demônio, esse Bai fez uma descoberta enquanto apagava alguns membros sobreviventes do Palácio Duke Huay. Bai apressou-se adiante, erguendo uma tira de Jade ainda maior em suas mãos, essa tira de Jade foi obtida de uma sala secreta abaixo do Palácio Duke Huay. Nela estão gravados todos, todos, falando até esse ponto, Bai decididamente engoliu sua saliva, então continuou, todos os nomes daqueles que desertaram para o Palácio Duke Huay. Que, que a pequena Imperatriz Demônio dê uma olhada. O coração de muitas pessoas presentes estremeceu, suor frio derramando do corpo inteiro deles. Não preciso olhar nisso. A pequena Imperatriz Demônio, porém, sequer deu uma olhada na tira de Jade e disse em baixa voz, entregue a lista de nomes para o Palácio Duke Xing. Então, envie um comando, dentro de três dias, para todos aqueles cujo nome está na lista, para usarem o próprio sangue para escrever uma carta declarando culpa. Então, pendure na parede da cidade mais ao norte para ser mostrado publicamente por três anos. Dessa forma, essa Imperatriz os perdoará apenas dessa vez e não perseguirá o assunto. Porém, se após três dias, qualquer um da lista que não mostrou sua carta de sangue na parede da cidade, será tratado como o parentela do Duke Huay, para ser exterminado sem piedade. Outra ordem sangrenta como a jura foi emitida da boca da pequena Imperatriz Demônio, fez o grande salão inteiro a se tornar frio de repente. Os olhos de Untie brilharam repentinamente. Isso era porque a ordem da pequena Imperatriz Demônio era muito brilhante. Além de Baiyi, ninguém mais deve ter visto os nomes de quem realmente estava na lista. Embora a tira de Jade fosse bem grande, não poderia estar completa. Porém, a ordem de matar sem qualquer piedade terminaria todo desejo fantasioso que qualquer um que tivesse em colúio com o Palácio Duke Huay tivesse. Eles obedientemente declarariam culpa, usando o próprio sangue deles para confessar nas paredes da cidade. Daquela forma, aqueles que desertaram para o Palácio Duke Huay, mas ainda eram desconhecidos, seriam todos claramente expostos. Todavia, aqueles das famílias guardiãs e palácios de duques deram um grande suspiro de alívio. Para serem perdoados com apenas uma carta de sangue era simplesmente uma jubilosa mudança de eventos. Mas apenas quando eles deram um enorme suspiro de alívio, a próxima sentença da pequena imperatriz demônio fez o coração deles saltar ferozmente. Quanto àqueles das famílias guardiãs e palácios de duques na lista, esqueça sobre escrever uma carta de sangue. A pequena imperatriz demônio repentinamente se tornou severa. Outras pessoas seguindo as ordens de Duke Huay pode ser visto como apenas seguindo cegamente o fluxo. Porém, como pilares e vigas do reino do demônio ilusório, para vocês se rebelarem contra o imperador demônio, isso é simplesmente traiçoeiro. É simplesmente um crime imperdoável. Se vocês fossem perdoados tão facilmente, como essa imperatriz seria digna dos cidadãos do demônio ilusório? Como ela seria digna dos ancestrais que trouxeram a paz do reino do demônio ilusório de hoje? Como se tivesse água de um gelado purgatório derramada sobre eles, os sete patriarcas e duques se tornaram gélidos da cabeça aos pés. Um monarca idoso gritou em lágrimas, pequena imperatriz demônio, esse pequeno duque sabe os pecados, mas esses crimes acumulados do palácio Duke Huay, esse duque não estava ciente. Não precisa dizer mais. A pequena imperatriz demônio interrompeu friamente as palavras dele, se levantou e bateu sua mão na cadeira imperial dela. Repentinamente, com um som estrondoso, a cadeira imperial moveu-se para a direita e uma porta de pedra oculta se abriu lentamente. Atrás da porta de pedra havia um salão espaçoso, mas escuro. Essa sala de pedra raramente aberta, era apenas utilizada ocasionalmente quando discutindo segredos importantes. A grande cerimônia deve chegar a um fim, essa imperatriz não possui mais nada. A pequena imperatriz demônio virou-se para o lado e disse inexpressivamente, todos podem dispersar, os convidados de longe podem retornar essa tarde. Após uma pausa momentânea, a voz dela se tornou gélida. As culpadas famílias guardiãs e duques, fiquem para trás. Quando a fala dela cessou, a pequena imperatriz demônio virou-se e caminhou para dentro da sala de pedra com uma brisa de ar frio. A pequena imperatriz demônio anunciou o fim da grande cerimônia tão abruptamente quanto da última vez. Algumas pessoas ainda tinham algumas coisas para dizer, mas quando eles ouviram a última sentença da pequena imperatriz demônio, todos eles imediatamente fecharam a boca, não ousando dizer outra palavra. Cuidadosamente, eles saíram de seus assentos, moveram seus corpos e partiram do grande salão imperial do demônio em uma maneira cuidadosa. Grande irmão, você não está se preparando para, sair? Olhando em Yun-Chi, que ainda esteve sentado eretamente e não se moveu por meio-dia, Xiao-Yun perguntou inquisitivamente. Oh, eu ainda tenho alguns assuntos pequenos para discutir com a pequena imperatriz demônio em privado, não precisa se preocupar comigo. Yun-Chi levantou seu queixo com sua mão e disse com uma expressão misteriosa. Mas, pensando sobre as três palavras pequena imperatriz demônio de agora a pouco, Xiao-Yun, como a maioria das pessoas, tremeria involuntariamente. A pequena imperatriz demônio evidentemente não queria que outras pessoas ficassem para trás, querendo especificamente lidar com a questão das famílias guardiãs e palácios de duques. Ele estava com medo de que Xiao-Yun-Chi provocasse a pequena imperatriz demônio. Eu já disse para não se preocupar comigo. Aprecie-se e encontre sua sétima irmã. Yun-Chi balançou seus braços, quando ela saiu, ela ao menos olhou em sua direção sete ou oito vezes. Se você não for atrás dela, ela pode ficar brava e não se casar com você. Ho-Hui-Ung-King-Gong riu fracamente. Xiao-Yun, vamos sair. Seu grande irmão definitivamente tem suas razões para ficar para trás, não precisa se preocupar. Tome conta de si mesmo primeiro. Muitas pessoas estão esperando ao redor exatamente para conversar com esse novo rei. Ah! Xiao-Yun virou-se e certamente, ele viu que na entrada do grande salão, muitas pessoas estavam deliberadamente se movendo lentamente, constantemente olhando na direção dele. Vá! Yun-Chi-Gong empurrou Xiao-Yun junto, então sorriu fracamente na direção de Yun-Chi, não perguntando nada, enquanto ele saiu lentamente. Muito rapidamente, a multidão dispersou. Apenas as famílias guardiãs e duques se ajoelhando no chão foram deixados. Sem a ordens da pequena imperatriz demônio, ninguém ousou se levantar. A testa de todos eles estavam repletas de suor frio e eles usaram constantemente as mãos trêmulas deles para limpar, mas justo quando eles limpavam, mais fluía rapidamente para substituir. Yun-Chi passou rapidamente seu olhar sobre eles, nem uma única porção de pena em seus olhos. Ele então se levantou e caminhou na direção da sala de pedra que a pequena imperatriz demônio entrou, nem vagarosamente nem apressadamente. Apenas as mãos foram deixados.